Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos começando aqui mais um conteúdo aqui no canal JNTV e hoje eu vou falar de um presente que eu ganhei, um presente que todas as pessoas eu tenho certeza que gostaria de ganhar. E aqui o José Nildo do canal JNTV, eu ganhei um presente do meu produtor, a pessoa que produz o meu material na rádio, Cláudio Alberto. O Cláudio Alberto me presenteou com o copo da Arel. Esse copo da Arel é um copo térmico. E fazendo pesquisas, eu estou lá na rádio fazendo pesquisa, qual o copo que eu compraria, comparando a questão de quem mantém mais a temperatura e fazendo esse estudo. Realmente, Arel, ele foi o vencedor entre os quatro que eu pesquisei. Ele ficou realmente em primeiro lugar. Bom, a embalagem é muito bem feita, né? Para não ter nenhum risco de amassar ou de riscar. E aqui está, né? O nome aqui, Cláudio Alberto. Foi o Cláudio Alberto Cardoso que nos presenteou. Eu quero agradecer esse presentão aqui porque estamos chegando aí no Natal, né? Próximo ao Natal e eu já ganhei esse presente, esse mimo. Eu que adoro tomar uma cervejinha na praia, daí na praia venta bastante e eu tenho certeza em que esse copo aqui, ele vai garantir a temperatura por mais horas, né? Então vamos abrir? Eu vou começar abrindo por aqui. Não acho que vai ter necessidade da faquinha. Será que vai ter? Vai ter sim, porque está muito bem embalado. Olha só. Tá. Aqui ele vem com essa embalagem, né? Aqui, ó. Essa embalagem. Está lá o copo. Eu vou tentar abrir ele aqui. E o medo de riscar é grande, né? Ó. Então vou tirando aqui. Hum. Tá. Eu vou já jogar esse papel aqui do lado, no lixo. Olha só. É... Arel. É um copo da Arel, né? Está aqui a embalagem. É... 18 horas aqui, está falando. 18 horas. 18 horas. 5 horas gelado. 1 hora quente. Olha só. Não, é 18 horas com gelo, né? 5 horas gelado. E 1 hora quente, né? Está aqui na descrição da caixa da Arel. Bom, eu não sei por onde que eu vou abrir, mas eu acho que é por aqui mesmo. Está aqui. Olha só. Gente, a embalagem... Só a embalagem já vale um preço, viu? É muito legal. É muito bacana. E aqui está o bonitão. Deixa eu ver o que tem mais aqui dentro. Não tem nada, né? Está aqui, mas a embalagem é muito boa e eu vou guardar essa embalagem, né? Porque eu tenho um certo zelo com as coisas que eu tenho. Gosto. Todas as caixas de produtos que eu ganho ou compro, eu guardo. Porque, de repente, eu posso... Presente não, né? Mas as coisas que eu compro, de repente, eu posso vender. Aí vem aquele plásticozinho, né? Para proteger, para você estralar, tirar o estresse, tal. Legal. Aí, ó. Aí, aqui está ele, né? Vamos abrir devagarzinho. Olha, tem outro plástico dentro também. Outra embalagem que nós vamos abrir. Quando eu estava pesquisando esse copo da Arel, eu optei em não comprar a tampa. Por quê? Porque eu tomo rápido, né? Eu tomo... Ah, tem uma... Olha que chique. Obrigado pela sua compra. A Arel está mandando aqui um agradecimento, um cartãozinho personalizado bem bacana. Obrigado pela sua compra. Seja qual for o tipo de bebida, o que importa é estar na sua temperatura favorita. Está aqui, né? Quer mais um? Aí tem o código aqui que você pode comprar também. Muito legal. Aqui está o bonitão, né? Aí você fala, mas você não ganhou. Mas eu falo assim, quando eu estava pesquisando, né? Eu optei pela... Sem a tampa, mas tem a tampa. Depois, se eu quiser comprar a tampa, como eu bebo rápido, né? Não há importância. E o Claudio Alberto, ele até nesse detalhe, né? Prestando atenção, ele fez a compra para mim, sem a tampa também. Olha só que legal. Gente, é muito bonito. É lindão. Ah, esse aqui em alto relevo, escrito arel, né? É em alto relevo aqui, ó. A palavra arel está escrita aqui, ó. Aqui, ó. Arel é em alto relevo. E ele, ó. A forma que você pega, né? Ó. Para você tomar. Ele por dentro tem uma camada. Ele é pesado, né? Ele é meio pesadinho, né? Então, realmente, é um grande presente, né? Eu não vou fazer um teste agora, porque não vou tomar a cerveja agora, né? Mas pode ter certeza que eu vou postar na praia, vou postar aqui em casa mesmo, né? Fotos, né? Do meu copo que eu ganhei do meu produtor, Claudio Alberto Cardoso, né? Que vendo eu fazendo pesquisas, acabou comprando o copo para mim. E é um presente de Natal antecipado dos melhores. Grande abraço ao Claudio Alberto. Obrigado, arel. Vamos lá, então. Encerrando, você gostou do nosso box aqui, do copo arel, né? Então, faz o seguinte. Deixa o seu like aí, o seu comentário, né? E até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, aliás, querer aqui no nosso canal. Se você quiser mandar também um presente para mim, eu aceito. Feliz Natal para você. Um bom ano novo. E até o nosso próximo conteúdo aqui no canal, JNTV.